Mas ele vai sempre errando, remédio não é bom pô, se remédio fosse bom, é amargo. Se remédio fosse gostoso, chamava o que, Xabal? Chamava eu. Ai, vamos embora. É, aquele que falou que ele é gostoso, filha da puta. Ah, tá. Tudo errado. Tá, Xabal, mas tu é genérico, Xabal? Sou cara exótico. Ele ia falar que era original. Deixa eu aumentar as vozes dele, que ele tá na Naníbia pra mim. Ah, cara, odeio esse jogo pesado que fode o play, cara. Quatro pedindo arrego já, cara. Para, Beck. Agora foi. Olha lá, o cara caindo primeiro que eu lá. Aonde? Ah, tô com o meu marcar no ar. Tem os Goku aqui, ó. Vou sair de mim. Mas tá... Tá logo atrás de mim ou não? Tá aqui, ó. Cara, tem cara no chão já, velho. Tô tendo uma noção. E tem um, Beck. É ele que tava me seguindo, valeu. Pegou a bolinha ali? Tem mesmo? Tem um cão na frente, na frente, na frente, Beck. Fica comigo, deixa eu lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá por aqui, ó. Tá do caminhão ali. Tá do caminhão, não. Tá do bude da mureta. Tá afitado por um pouco. E tem outro. Tá vindo mais nas costas. Vira pra trás Aqui ó, tá aqui em cima Boa Caralho, ricas Tem outra squad aí, tá Só um tecão, deixa eu me esconder aqui Pegar essa arma Pegar essa arma também Caralho, dá pra pegar uma morta, velho Cinco anos de jogo, eu não sabia disso Puta que pariu Filha de uma puta, cara Caralho Caralho, minha vida, velho Eu tô com o vídeo 2 de HP Caralho, tá doce desgraçada, viado Ah, o cara pegou o bagulho ali Fiz a lenha, Ricardo Desculpa Que lenha, legal bom Não é limpa, não? Pega Sou demais Tá achando que é o máscara agora Caralho, pior que o máscara é isso, né, viado Mas é o do 1 ou o do 2 Acho que é do 1 Qual que é o 1, burro Pega aquele chudinho aqui, Xablau Pelo menos 25 aqui, ó Inútil Olha ele aí, inútil, caralho Tu morreu Olha ele, inútil, caralho Cara, o estilo que eu dei foi só 89 de dano pra cima O Dragon Ball de cabelo roxo e todo azul é qual, Ricardo? É um burro É porque eu matei um de cabelo amarelo com a roupa preta e o cabelo roxo com a roupa Esse é o Gohan O Gohan era o de cabelo amarelo É, matei o Gohan É Para pegar o caminhão? Pegaram, obrigado Ah, já pegaram o resto do chinelo Pegaram o caminhão, ó E morreram Becker, tem bolinha aqui Olha aí Pega na minha O que é isso? Não, 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 não Já tá no churro, né Porra, chinglau, aqui na... Óbvio, tá bem É, porra, aqui... Desceu quando a gente cai aqui? Achei quando a gente cai aqui Ah, também? A gente tava caindo só se fudendo Pegando a bandeira, Becker? É, é Ah, se morrer, a visita No canto tá tranquilo Eu só vou, meu Pega ela lá Beijo, nada Eu vi só dentro da casa Eu tô dentro da minha, então Não, é silêncio Tá vindo ali, ó Ah, boa, peco Deixa eu sair com o Xablox Xablox, bot Fechar pra mim? Viu o vídeo estatística Opa, isso aqui não é Olha, é, não é boteco não, viado Relaxa É que ele chegou de um jeito no Rickazali Que foi meio que se espreitei Não, errou todos os tiros, mas aí sim Contratar o boteco ali pra nós, então Pra trazer um pouco de alegria Boteco é um cara bem legal O Xablox é um cara bem legal Pena que não pode ir na casa do Matheus Ah, porra Pena que não pode ver a raio Pena que não pode ir pra baixar Já, pegue pra baixar Vai, boteco, vai, boteco Ele que é O Xablox, tu é um vagabundo Cara, tu me deu uma bolinha, velho Alguém quer essa daqui roxa? Tô de boa Puta, ninguém gosta dessa arma, né? Pega os pães em última ocasião É, então Esses dias eu fiquei em dúvida de uma dessa Amarela contra uma da MK Azul, tá ligado? Ah, é muito ruim Aí eu fiquei tipo assim, caralho, tá, mas é dourada Pô, mas é a MK, velho Aí eu acabei ficando com as duas Alguém tá colecionando isso daqui? Não Mas eu aceito Mas eu aceito pra botar aqui Que eu tô só com um spray Pega lá Primeiro, pegou Tem, Becker, tá lento É, a mesma coisa Pera, se não morro que eu acabei de upar a arma aqui, velho Tem, Becker É a mesma coisa a 12 Tipo, tu prefere mil vezes a tambor cinza Do que qualquer uma outra azul, por exemplo Pelo menos eu sou assim Aquela que gira então, meu Deus do céu Eu sou essa mesmo Eu sou essa mesmo Falou de tambor? Ah, não, não É a do caos Ah, do caos É pior que eu gosto das duas Mas aí depende do resto do loot, tá ligado? Ah, aceita tambor, hein? Tipo, se eu tô com um SMG foda Aí eu prefiro não pegar aquela de tambor rápida Que daí eu vou ter duas armas rápidas Meio que não precisa Ah, eu prefiro muito mais de tambor Mas se eu não acho uma SMG de nenhum momento Aí eu pego a de tambor O ataque dela é rapidinho Não, e agora o... Muito mais pistola do que qualquer SMG Tropei ali, vamo lá Cala rápido Combate Olha a do caos azul ali, ó Onde você tem pra mim? Ó, tem uma MK verde aqui Ah, não, não Não tem mais não Tem só Tem só essa daqui Tem essa aqui roxa Se alguém quiser Fica a vontade E... Oroga ele aí, cara Vamo Vamo Pega Pega O bagulho, cara O bagulho tardinho mais Nos trazendo alegria Tá todo mundo com duas skills, ou não? Tô com um Tô com três Ah, ali é foda, né? Porra Sei fazer quanto também? Caralho, um, dois, três E como pelo menos no meu eu sou o primeiro ali do... É, só Aí fica certinho Um, dois, três É, tá no chatador aí Do chatblaw pode tá três, dois, um Mas o meu vai tá... Dois, um, três Dois, um, três Não, dois, três, um Não, dois, três, um E aí, vim pra onde? Tá aqui? Não sei, contrataram um boteco ou não tem boteco hoje? Boteco, botequinho Marquei que eu não assisti aqui Já tenho uma verde Ah, eu posso supar minhas armas, né? Porra, aí é assim É, eu pei, espero não morrer que eu gastei milão Esse mamute é bom pra caralho, tá? Foi ele que eu tava atirando nos... Nos vagabundo A curta distância, né? A longa distância, não vai de nada É pior que o veco Tá boteco, não me assustou Que é que ele pegou Não, então, eu acertei dois tiros Vocês mataram o Goku Aí... Foi indo Ah, meu Tô... Tudo roxo Agora... Tô pronto Quem que vai pegar meu loot aqui? Boca, cachorro Alguém tem... Como é que é? Munição de sniper? Eu tenho 30 Dropa aí que eu já vou pegar Puta, agora... Aí é foda Alguém quer uma pistola roxo? Ai... Tipo tu perguntar... Chablau se ele queria... Algo começa com A Termina com... A Arrola Vendo aí, Chablau Parece que tá certo, velho Se achar mais bolinha, avisa aí, Chablau Roxa, a gente preferia aí Fala que tem duas, Chablau Fala que tem duas, Chablau Fala que tem duas, Chablau É viado, Ricardo Tem que colaborar com ele Tem que colaborar com ele Vai meu, dá um jeito pro teu bot aí Tá brincando Eu acho que sou eu Ah, aí é foda Aí é foda Eu culpando o bot Olha ele aí, ó Climid player 295 Ele tá na direção da... Temos um objetivo Pegar uma motoca aqui E... O homem vai pegar o bagulho Alvesque lá, cara Tem carro, velho Pra que ir de moto? O moto tem nitro, porra Ah, e o carro não tem não Carro também Carro também É só o off-road que não tem Ou como diz o Chablau, off-road É, Ricardo Você vai a pé? Eu tô deslizando aqui E o Yu, né? Morreu na gravidade Tá lá na praia Tá vindo pra cá É daqui logo, filha da puta E não me zoom, tá? E não me zoom, tá? Ah, nós tá perto do bagulho Bora lá pegar o Tilde Pois é Ah, tá lá do outro lado, né? Olha o rosa lá Vou ficar um pouquinho, tá? Só pra ver se o cara não dropa aqui Ali, ó Não é frente, não é frente Pois é Não é frente, não é frente Não é frente Caralho, eu caí na água, velho Que bosta Um tiro e na morte Por favor, meu bem Vai que eu tô saindo pelo tambor azul pra gente sair Pega outro ali pra nós ele tá cansadinho ali pra ele Pega essa dóla Tô com uma chave aqui Vou ver o que tem Se alguém precisar de alguma coisa Tô com quatro bolsinhas Se você achar outra cor aí Não é da chave? Pô, na merda é foda Onde que tá? Não cabe? Não cabe Não, tem uma pistola dourada só Se alguém quiser Alguém quer ou não? Não Não, não vai avessar tua chave Tô com a host aqui Eu também Ah, e tinha uma MK também Putz MK dourada? Não Não, hoje Tô de boa O cara tá rejeitando a minha cara A beck É, a beck é sozinha Sem água e se cassa Já achei que... Tá aqui, inferno Tô voando aí Cadê o carro, cara? Ai é foda Caralho, o ca... Ah não, eu já esqueci Cadê o carro, viado? Caralho, o carro... Ah não, eu já esqueci Cadê o carro, viado? Caralho, o carro... Caralho, o carro Caralho, o carro Meu Deus morri Ah, ainda bem que quem tá mandando é o bicho Caralho, o Xablau não assusta, filhada puta Gostou, Ricardo? Porra, não? Porra, deu um gelo? Filha da puta Ah, ele tá com essa porra, eu também me assustei agora Mas daí eu já, né Ó, ele tá indo pra lá Xabla, vai pela essa parte mais da esquerda aí Que eu vou vindo pela direita É de meio que sobra só no meio Tá vindo aqui já Xô Xô, que já tá atirando Não era ele Não era ele Não era ele Não era ele Ah, tu matou? Matei, mas não era ele Caiu direto? Caiu Cara, acho que esse cara tá lá no castelo É, eu ia falar, tem loot lá Tem carro lá também Ah, tá Ele tá avançando lá? Cara, pior que lá é Eu não vou esperar aqui Não sei que tá vindo Ah, ele é uma bola? Peraí Não 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 Tá vindo lá, vel? Tão vindo pra cá, ó. O da água tá na vida, o da água. Cuidado com o leito. Ó, tem um cara aqui. Foi. Mataram os três? Aham. Nossa, mas vou ter que largar a bolinha, Chablau. Tem seis aqui, tá? Tem cinco bolinhas aqui. Eu vou jogar com dois shield. Trocação, trocação. Trocação no kart. Oi? Por quê? Trocação no kart. Trocação no kart. Aqui, aqui, Chablau. Muita bala, Chablau. Muita bala, Chablau. Fugiu, fugiu. Tomou só capa, por isso que fugiu, vagabundo. Capa, nem tem capacete. Aí na frente. Ficou picha de kart lá embaixo. Tá, eu vi. Tá ali, ó. Vec, aquele ali tá um tiro. Vec, tem um lá na pedra. Quer pegar aquele ali, Chablau? Vem naquele ali, oito. Não, tem dois, tem dois. Calma que tem dois. Tem um embaixo também. Tá vindo da velha. Eles tão looteando alguma coisa ali. Ó, tem outro lá, ó. Tá tomando tiro. Tem um trio aí. Tomou lá na casa. Tão tretando, tão tretando. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Vem que tretando. Eliminaram. Eliminaram. Caralho. Caralho. Que isso? Nem esperava. Também não, não tava prestando atenção. Não, cara, tava quebrando o caminhão. Dentro do gás ainda. Eu soltei um pipoco. Caraca, não precisei de um dos shield que eu peguei, nem um do suco. Ah, também não. E ainda matei cada uma que o Rick me deu. Estolada. 4, 4, 5 e 3. Do Wesley Becker. Eu fiz 5, 4. Ah, depois daquele início, todo mundo foi matando 3. Ah, não, o Xablau já tava mais na frente. Eu saí de... Tava 2, 2. Tava 1, 2, 3. Todo mundo matou mais 2. Tava 2, 3. Tchau, tchau.